Foi entregue na tarde do último sábado, dia 11, dentro da programação do evento Conselheiro Vivo 2023, a Comenda Antônio Conselheiro. A honraria foi criada em 1997, no centenário da Guerra de Canudos, e visa homenagear personalidades que se dedicam aos estudos, pesquisas e publicações que contribuem para a promoção e divulgação do nome de Antônio Conselheiro e de Canudos. Em 2023, foram homenageados o cineasta Antônio Rosenberg de Moura, o Rosenberg Cariri, a professora Maria José Damasceno, a Tia Mazé, e o professor e pesquisador baiano Luiz Paulo Neiva. A sessão solene aconteceu no plenário Fenelon Augusto Câmara, da Câmara Municipal de Quixaramobim. O presidente da Câmara Municipal comentou sobre a entrega da honraria. A gente fica muito feliz, enquanto Câmara Municipal, em poder reconhecer. São comendas que, na minha opinião, são as mais importantes da nossa casa. E ainda mais, poder reconhecer três grandes personalidades, que vão desde o âmbito municipal ao âmbito nacional. Fico até emocionado de ter participado do início do movimento Antônio Conselheiro, onde entendemos que o Antônio Conselheiro é uma figura histórica, que muda a história do nosso município. Como até bem relatado, foram os agraciados, uma semente que foi plantada lá atrás, que a gente, enquanto cidade da terra de Antônio Conselheiro, tem a obrigação de continuar regando e construindo esse legado. Então, enquanto casa, a gente fica feliz em poder acompanhar e apoiar tal legado. Os homenageados agradeceram a honraria e comentaram sobre o prestígio de receber a comenda. Eu acho que esse é um momento especial, porque Kixaramobim descobre a força e a importância histórica do Antônio Conselheiro. Não que seja descoberto agora, mas eu acho que Kixaramobim começa a dar uma grande importância a isso. Da minha parte, receber essa comenda foi um momento de grande emoção, porque representa muito para mim, porque Antônio Conselheiro é uma figura que eu tenho uma admiração grande pelo que ele representa para a história do nosso país e para o povo brasileiro. Essa comenda de fundamental importância me faz ficar bem mais responsável pela divulgação da história de Conselheiro. Eu me sinto muito honrada, porque eu tenho certeza que eu plantei muito bem plantada, irriguei e irrigo até agora e hoje eu vejo quantas pessoas trabalhando a questão da história de Conselheiro, que é um grande personagem, uma figura muitíssimo importante para a nossa história, não só do Kixaramobim, para o Brasil e para o mundo inteiro. É uma satisfação, alegria imensa, o coração repleto de alegria, de felicidade. Eu há 30 anos que eu quero vir aqui em Xaramobim. N razões não me trouxeram aqui. Impressionante. E eu estou aqui esses dias, assim, eu estou passando em revista na minha mente as coisas, tanta coisa que fiz e que pude fazer, claro, com a colaboração de tantos outros colegas, mas assim, era como que eu tinha que pisar nesse chão. Eu falei, eu falo em Conselheiro nos últimos 30 anos, o tempo todo. E chegar na terra do Conselheiro, está ali na casa Antônio Conselheiro, tão bem administrada por Pedro Igor, né? É uma coisa fantástica, né? A gente se sentir. A gente que trabalha no dia a dia, escreve, eu tenho livros e tudo mais, falando sobre Antônio Conselheiro. Eu trabalho todo em Canduro, de implantação dos arquivos de memória, do Parque Estadual de Canduz e tudo mais, e poder estar aqui com tanta gente boa, tanta gente que escreve, que produz, que homenageia Antônio Conselheiro, na terra de Antônio Conselheiro, é algo indescritível, né? Eu estou muito feliz, sobretudo, por receber essa comenda, essa homenagem, né? Para mim, é uma das homenagens mais marcantes da minha vida, né? Eu vou guardar essa homenagem, essa comenda, assim, como uma relíquia, né? Vai ficar num lugar muito importante da minha casa ou do meu trabalho, e vou tentar a cada, sobretudo no meu trabalho na universidade, na minha mesa, a todos que visitam o Canudos, eu vou mostrar isso como um reconhecimento e dizer o seguinte, olha, eu estou recebendo isso, não é por mim, é por todo mundo que faz Canudos no dia a dia, que homenageia Antônio Conselheiro, e eu só recebo essa homenagem porque tem essas dezenas, centenas, milhares de pessoas que trabalham em prol da memória de Antônio Conselheiro, o líder maior de um dos maiores acontecimentos da história do Brasil, que foi a Guerra de Canudos, ocorrida no sertão baiano no final do século XIX. Pedro Igor, gestor da casa de Antônio Conselheiro e a presidente da ONG Infanac, Nayara Ribeiro, comentaram sobre as atividades do Conselheiro Vivo e a entrega das honrarias. É um evento super marcante, o Conselheiro Vivo chega à sua décima nona edição, de fato, com uma série de atividades extremamente importantes, fruto de uma articulação coletiva, que de fato culminou nessa grande festa que celebra os 193 anos do nosso filho mais ilustre, Antônio Conselheiro. Então, se eu pudesse resumir o Conselheiro Vivo em uma palavra, eu resumiria com ousadia, foi um evento muito ousado, que deixa uma marca, deixa um registro e deixa uma responsabilidade muito grande para que na vigésima edição a gente possa fortalecer cada vez mais essa série de ações que foram realizadas, potencializando as parcerias que foram nessa edição construídas para que a gente possa cada vez mais galgar o espaço importante para Antônio Conselheiro na gestão do município, na gestão do estado e também a nível de Brasil, porque o Conselheiro é um personagem que parte de Kixeramubim, peregrina da nossa cidade, mas ele é do mundo. E aí, a partir de Kixeramubim, a gente quer mostrar como a gente pode salvaguardar a memória desse homem, do povo que ele levou ao Belo Monte, que lá esteve com ele enfrentando todas as mazelas sociais do Brasil que ainda se repetem. Então, o Conselheiro para a gente, ele é muito mais do que um conterrâneo, ele é uma influência, ele é um estímulo para que a gente possa lutar por um Brasil de justiça social, de coragem e de direitos iguais para todos. Então, a gente fica muito feliz com essa edição do Conselheiro Vivo, certos de que em 2024 estaremos de volta muito mais fortes, muito mais preparados para realizar um evento que celebrará a vigésima edição desse importante evento. É com grande satisfação que a gente participa, realiza mais uma vez o Conselheiro Vivo, já na sua 19ª edição, sempre trazendo, atualizando essa questão do Antônio Conselheiro, de Belo Monte, de todos os seus ideais e atualizando essa discussão para todas as questões que a gente tem enfrentado, principalmente nesse momento de reconstrução do campo cultural, que mais do que nunca os ideais de Canudos, eles se tornam necessários e precisam ser debatidos cotidianamente. Um evento também de muitas cobranças para a política cultural na cidade, né? Sim, nós aproveitamos a presença de muitas autoridades no campo da cultura e no campo da gestão para que a gente possa reivindicar ações efetivas de garantia da cultura, do acesso à cultura à nossa população, como a revitalização do Memorial Antônio Conselheiro, a funcionalidade, novamente, da nossa Biblioteca Ismael por Deus. Então, nós aproveitamos para reforçar o nosso papel de cobrança, de militância, para que a nossa população tenha cada vez mais acesso à cultura. Legenda Adriana Zanotto